Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encarado chapado joga. E voltamos aqui em Jogas de Colossus e vamos agora enfrentar o monstro do Geyser, do Geyser. Eu não sei como é que fala, do Geyser. Pode ser qualquer desses nomenclaturas, mas... O que é isso? Ele parou pra ver um passarinho, foi isso mesmo? Eeeh, rapaz, hein? Olha aí, sabe o que eu descobri esses dias? É uma coisa que eu não sabia. Sabe qual é o animal mais rápido, não o mais rápido da terra, né? O que anda na terra é a cheetah, todo mundo sabe. É o guepardo, né? Mas o animal mais rápido de todos é o gavião. Gavião, esqueci, gavião alguma coisa, não lembro o nome agora completo. Mas é o gavião mais comum que chega a quase 400 km por hora. Chega a 369 km por hora. 369 km por hora, é a velocidade do avião. Chega a porra do gavião, mano. O bicho é muito rápido, velho. O cheetah chega a 120 km por hora, já é foda. O bicho chega a 300 km por hora, mano. 360 km. É muita velocidade, cara. Eu fico impressionado. E tem vários gaviões nesse jogo aqui, né? É isso aí. Quem diria, né? Sempre achei que ia ser algum bicho do mar, golfinho, essas porra. Mas não. O mais rápido do mar, se eu não me engano, chega a 200 e alguma coisa. Que é o... Que é o marlin lá, né? O marlin é tipo peixe de espada, só que maior. É... Ou menor, agora não. Acho que é maior. Então, achei que ia ser tipo golfinho. Ó, ali, ó. Terra dele, já. Cheguemos. Esse é grande, hein? Esse é grande. Ô, meu Deus. Ah, o agro não... Ah, eu tenho que dar a volta. Puta merda. Vamos, agro. Vai, vai, vai. Isso. Vamos lá, eu tenho que dar a volta. Aqui, 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 aqui. Isso. Olha lá, olha os geysers. Olha os geysers. Caraca, tá escuro aqui. Ih, rapaz. Tá dentro da caverna. Ih, rapaz. Então Vocês viram aquilo ali, né? Parece que tem alguma coisa no chão É, tem alguma coisa no chão É a cabeça dele Olha o tamanho desse condenado, mano Esse, eu não lembro onde estão as Os negocinhos pra dar espadada Eu sei que tem uma na barriga, eu acho Porque a gente derruba ele Com o Kaiser, vocês vão ver E agora fudeu Que ele atira, se eu não me engano Eita Perceberam que fudeu, né? Corre, vamos, agro Vai Não, vai, vai, vai Cavalo Vai, para de mancar E vambora, vai Caraca Ah Meu caramba Olha lá o bicho lá Vem, seu puto Cadê? Eu preciso achar um Kaiser Ali Ele Vem aqui Eu preciso fazer com que uma porra dessa É Fique embaixo dele E daí Quase pra cima Cadê o bicho? Olha lá ele Vem, ô trolha Corre, agro Isso, é difícil pra caralho Meu Deus Cavalo Vai, vai, vai Vai Não Que cavalo lerdo Que cavalo lerdo É uma decepção Você, agro Vai Corre Que ele já vai atirar Isso Veja esse puto Vim até nós Meu Deus Não consigo ver nada Controle do cavalo Esse jogo é É revolucionário Mas é tenebroso Olha lá Vem, ô Zezinho Calma É fácil de desviar Isso Faz ele ficar aí Vai, vai, vai Ativa, Zezinho Ai Foi quase Foi quase Vem Eita Que porra Que porra é essa Vai, vai, vai Vai que ele tá quase embaixo Fica aí, fica aí Não, não, não Puxa Eita Foge, foge, foge Isso aqui tá me dando Vai, cavalo Vem, me segue Vem Olha lá Olha lá, funcionou Funcionou Eu preciso atirar nele É verdade Toma Esqueci disso E agora eu não lembro Como é que eu subo nele Vamos Pelo rabo Eu não lembro Honestamente Vai, vai Vai querer matar Tartaruga Nossa senhora Eu não lembro Como é que eu subo nele Ah, aqui Tá, não é na barriga não Que ele tem o bagulho Aonde que é que ele tem o bagulho Eu tô com a espada, né Tô Eu tô com a espada É só na cabeça mesmo Tô de bola Aê, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele vai levantar Eita Ufa Vambora, vambora Caraca, que massa Parece uma ilha, cara Foda que a gente não tem onde segurar não, hein Nossa, eu me joguei que nem um Eita, eu não consigo ver nada agora Câmera desgraçada Isso Nossa, fiquei certinho No lugar que eu queria Nossa Para de me jogar E aceita a sua morte Aceita a sua morte Já é, já era Vai, vai, vai Você é um ser Deve ter milhares de anos Já passou o seu tempo aqui na Terra Agora é nós São os jovens Os jovens Que deveriam morrer Mas É É isso Na metáfora do jogo é isso Não, não é não Mas É Ai, ai Vamos lá Morre Bicho desgraçado Você me matou uma vez já Eu também posso te matar Não Eu vou dar uma puladinha daqui Para arredar uma recarregada E se não Toma Toma Toma, mais um Ai meu Deus Ai meu Deus Está perigoso agora Toma O bug é bem de boa aqui, né Mas já era Tchau, amigo Fácil pra caramba você, hein Me matou uma vez Mas só porque Só porque O cavalo deu mole Porque você foi baba Foi baba Meu Deus do céu Sem graça até Até sem graça Foi baba, ó Easy Easy like Sunday morning Como diria a música Vambora Pula agora Ai meu Deus Cadê o agro Agro Não Queria correr com o agro Meu Deus Mais uma vez Penetrado igual Uma Menininha Mas estamos aí Mais uma morte Para o nosso catálogo Estamos agora com Não sei Perdi a conta Sinceramente Mas são bastante Deve ter umas 8, 9 Por aí Estou quase na 10 já E é isso aí, cara Que é Uh Yo Yo Gangues Vocês estão vendo aí Gangues Me contratem Estão vendo que eu sei matar Um bicho muito grande Então Wow Yo Imagina que eu posso fazer Com uma arma Se eu estou fazendo isso Com uma espada Yes Wow Yes Yo 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 Yeah Uh Supimpa É o Balagandran Não Bagala Não lembro Ah Minhas giras Antigas estão defasadas Mas vamos ver Quem é o nosso próximo oponente Quem é Maduna Ah Rapaz Esse é um que a gente precisa usar o agro Caraca Esse é difícil, hein Esse é difícil no normal Quero ver no difícil Putz Esse vai ser foda Esse vai ser foda Esse vai ser foda Matata Tchau 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 Obrigado.